Bela Marca NB E... Listen... Guilhiano, tá no game Alindo Z, não tá no track Eu vou malhar, não tá no track Você me aqui quebra notar Esse é meu flow, é pra dançar Depois de alergia, eu vou coçar Modo ativo é só matar Esse meu fé é pra dançar No palerio dia eu vou coçar Modo ativo é só matar Não é bomba, mano, os bichos rebentam Modo ativo é só matar, ninguém aguenta Isso ele é semelho, é o grupo da banda Esses putos já sabem que o Duflo que manda Tô atrás do mano, é só falo Dinheirês, babies, na minha cola é mais de 10 Entro com a minha clique e sei que fez Sou cientista, mas venho com leite Deprimativo, centro no aviso Deixo qualquer um preocupado, só tamo estranho Eu venho de Marte, só canta mesmo constipado É vários passos, tipo quem não quer andar Só manda alimento pra esse teu paladar A monta tá via muito cheio, tipo quer transporte Publiciza, giro flow e gelo não tá acabado Meus erros dois dois nos aguarda e tamo a vir com tudo De flow nós temos boludo, boludo Com passos lentos ocupamos tudo Não deixamos espaço, parece minuto Trouxe minha clique pra lutar Esse meu fé é pra dançar No palerio dia eu vou coçar Modo ativo é só matar Baby, era Esse meu fé é pra dançar No palerio dia eu vou coçar Modo ativo é só matar Golos de bicicleta no whisky Rossi caíram direito na dick Tô moderno, ptico marquise És um sakura fora da anime Vocês perderam respeito que um dia tiveram Prefiro embarra cedo mas não bretelo Caso a tua alma fiz pra cima Dicks infinito são peso, pergunta manito Nosso esquerdinho só falou direito Na linha pra esquerda tem esse lovumbo Posso te amar muito, mas sim pra diri Manigata, mas tu tá rumo no escuro Diria o fogo debaixo da sada Bitch, por isso é que o flow da coia Pois é mano, venda, corre da pele Remada as culturas, escrotava os coia Menigata, hum, fala só Pus algo fedido, você está testando Sama gaco, sum, puxa bc, sum Vai ver quem me atrapa tá no comitivo Trouxe minha clique pra lutar Esse meu fé é pra dançar Meu valeria eu vou coçar O do ativo é só matar Baby Esse meu fé é pra dançar Meu valeria eu vou coçar O do ativo é só matar O do ativo é só matar Tchau, tchau.